Parará-á-á Show do Esporte Canal Gavião Fantástico Desculpa a voz A voz tá um pouquinho embargada Mas Vamos lá Estamos trabalhando pra mostrar o melhor futebol do mundo Esse é o Tiquinho Soares, número 10 Tiquinho Soares Passa Errou Lá vai William Baller William Baller também errou Olha aí, olha o chute Escanteio William Arão jogou para o escanteio Escanteio para o time do Aston Villa Aston Villa zero Volva Raptor também zero Zero a zero Vamos ver o que vai acontecer Cabeçada bravora Lionel Messi jogou para fora Show do esporte no canal Gavião Fantástico Vamos lá Vamos lá, agora é seguido Agora não tem erro Pronto O goleiro Buffon vai sair jogando Show do esporte Melhor futebol do mundo Caramba Vai daí Tiquinho Soares número 10 Errou Segovinha jogou para fora Zero a zero Tiro de meta O Zubizarreta vai cobrar Tiro de meta O goleiro espanhol Foi do Barcelona durante muitos anos Foi goleiro do Barcelona Por mais de 10 anos Gaiu Gaúcho Sampaio Gaúcho Oscar Lança a bola Marcelo Sampaio Tiquinho Soares Céu Sampaio Tiquinho Soares Estou na número 10 do Wolverhampton Esse é o Gaúcho Com a número 11 do Austin Villa Darcy Bonner Darcy bateu Para fora Quase o Darcy Faz o gol Rapaz O Darcy Olha que ele chuta bem de perna esquerda Jogou no Botafogo Chutava de perna esquerda Jogou no Arria No voltaço No volta redonda Saiu o goleiro Jean-Louis de Bufon Vamos lá Marco Antônio Boiadeiro O Ilharão Show do esporte O Ilharão vai com a camisa 7 Campeão da Taça Libertadores Para o Clamengo Segovinha Vigou para trás O Ilharão Acabou pegando o mal de direita A bola saiu O Zubizarreta cobra o tiro de meta Gaúcho joga no Oscar Segovinha Segovinha Gaúcho William Bonner Cabeçada do Segovinha Número 10 Darcy Número 15 Ô Darcy Ele jogou no Botafogo Jogou no Fluminense também Depois jogou Depois jogou Mas no Fluminense Ele não teve destaque No Botafogo até Fez alguma Boa exibição Tá aí o Tiquinho Soares Falando em Botafogo Lá vai Tiquinho Soares André Tirou Olha aí O Zubizarreta O Ilharão Epa Epa Olha a bola Olha o chute William Bonner Vai pra cima Gaúcho É a chance Aston Villa no ataque Será que Vamos ver o que acontece Sampaio Vai Perdeu Fez a falta O Sampaio Derrubou O Marco Oitone Boiadeiro Ele derrubou O Marco Oitone Boiadeiro Boiadeiro Tomou a bola dele Acabou fazendo a falta O Sampaio Show do esporte Tem o Ilharão Vamos lá Vamos lá Vamos ver Olha a jogada Vai bater pro gol 0 a 0 Vai bater pro gol Sansa Baio direto pra fora Tentou surpreender o goleiro Jean-Louis de Buffon Mas ele não conseguiu, a bola foi pra fora Vou fazer o seguinte Vamos pro break, daqui a pouco voltamos